De 30 minutos a 1 hora, esse é o tempo que pacientes têm aguardado para retirar remédios na UBS do Parigô. Com a reforma da UBS da Vila Oliveira, outros postos estão sobrecarregados e a população reclama. Então, hoje de manhã eu disse lá para pegar uns remédios, que eu pego uns remédios contínuos para alergia, né? E chegando lá, eu me deparei com uma fila de gente, ali tinha acho que umas 7, 8 pessoas, uma demora, eu fiquei aproximadamente uns 30, 35 minutos, né? Tinha uma senhora também que tinha passado pelo médico ali e ela disse que já fazia uma hora que estava esperando. E quando eu cheguei para pegar o remédio, né? Elas me disseram que teria que ter o cartão do SUS, né? E eu disse que eu não tinha ali na hora, porque nunca foi pedido esse tipo de coisa, né? E aí eles não me entregaram o remédio porque eles disseram que agora só entrega o cartão do SUS. Mas o que eu achei, assim, estranho é que tinha 3 pessoas na farmácia, né? Uma para mexer no computador, a outra para pegar o remédio e a outra para prescrever, né? E mesmo com 3 pessoas não teve agilidade aí na entrega? Não, não, não. Não teve agilidade na entrega, não. Inclusive, depois a minha esposa voltou lá, né? Para pegar esses remédios, né? Que aí ela veio, eu não podia ir, ela foi. E ela disse que estavam distribuindo senhas para pegar o remédio de tanta gente que tinha ali para pegar o remédio. Estavam distribuindo senha, né? Você acha que essa demora está acontecendo por quê? O que parece? Eu vejo que essa demora que está acontecendo é por falta de competência das pessoas que estão ali, né? Ou do poder público, né? Mesmo, né? Do poder administrativo ali, né? Porque o povo já vai ali porque precisa, né? Não vai ali de boniteza para pegar o remédio, né? Agora a pessoa ser obrigada a ficar ali, pegar a fila agora para pegar o remédio. Você já tem que pegar a fila para pegar a consulta e pegar agora a fila, né? Então eu acho que, eu vejo assim que precisaria ter um carinho melhor pela população de Rolândia, né? Nós estamos sofrendo aí, né? Com essa demanda, o posto da vila também demorando, né? Para ser feito. E agora com essa, diz que tem que ter o cartão do SUS para pegar remédio, né? Tudo bem, né? Mas eu acho que deveria ser avisado na imprensa, né? Nos meios de comunicação, né? Para as pessoas estarem cientes, né? E a demora é muito grande, viu? Muito grande mesmo, né? Então eu pediria aí, né? As autoridades competentes que verificassem esse, né? E três pessoas numa farmácia. Sobre a reclamação do morador, conversamos com o vereador Reginaldo Silva. O vereador disse que tem ciência da superlotação dos postos e que vai em busca de respostas junto à Secretaria de Saúde. É realmente um absurdo a gente ver isso com bastante tristeza, né? Porque a pessoa, quando vai buscar o medicamento, está necessitando desse remédio, está precisando. E é mais um desgaste ainda para a pessoa, ainda a demora. Mas nós estamos vendo essa situação. Vamos fazer uma visita e saber do secretário o que está acontecendo. Porque do ano passado, nós verificamos no orçamento do município, foi investido 1 milhão e 200 mil a mais só na área de saúde, na questão de pessoal, na questão de infraestrutura. Então nós precisamos saber do secretário e da secretaria o que está acontecendo. O investimento está acontecendo. Aumentamos 2% no percentual do gasto do orçamento para a saúde, o ano de 2017 para 2018. Então a gente esperava uma melhora no atendimento. Então vamos saber do secretário, esse morador, esse cidadão. Conte com o meu apoio, nós vamos fazer uma visita lá e saber o que está acontecendo. Vamos chamar os outros vereadores também. Temos um grupo de vereadores que estamos correndo atrás. O Alex Santana, o Rodrigão, o Andrezinho, o João Ardigo. Nós vamos verificar e se dá um retorno para esse cidadão de rolante.